Quem é essa menina valente que anda descalço na praia, sandália na mão? Por muitos amores passou e a família deixou e viveu a amargura da solidão E quer agora, reconquistar sem demora um novo amanhã Não quer mais pra um lado e pro outro, quer família e beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã, beijar seu amor de manhã Não tem coisa mais gostosa e mais cheirosa do que beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã, de manhã Seu amor de manhã Às vezes fica preocupada que fica sem água, sem luz, sem dinheiro, sem pão Mas deita na cama e pensa como é mais fácil a vida longe da solidão E quer agora, reconquistar sem demora um novo amanhã Não quer mais pra um lado e pro outro, quer família e beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã, beijar seu amor de manhã Não tem coisa mais gostosa e mais cheirosa do que beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã Não tem coisa mais gostosa e mais cheirosa do que beijar seu amor de manhã 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 Vai guitarra Beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã Beijacja Beijar seu amor de manhã Beijar seu amor de manhã Beijo so호a Legenda Adriana Zanotto